E tem até o slogan da Grace Barra é Jiu-Jitsu para todos. E eu falo a única coisa que eu aprendi em Jiu-Jitsu é que o Jiu-Jitsu não é para todos. Voltando inclusive para essa coisa do papo da ferramenta do Jiu-Jitsu, e uma outra discussão que talvez eu queira trazer, você lembrou da questão do sonho até virar realidade. Usando o Carninhos como exemplo, a gente sabe da dificuldade, você falou um pouquinho, foram muitas dificuldades até chegar no ponto que chegou. E tem uma coisa hoje, você falou também da evolução do Jiu-Jitsu, e algumas conversas em relação a isso, na forma de ensinar. Talvez a gente tenha vindo de uma geração que era mais na base da porrada. Eu chamo Jiu-Jitsu peneira. É, exatamente. Joga todo mundo, quem sobreviver é bom. E hoje tem um amadurecimento, um tratamento especial, não digo especial, mas uma forma, de repente, com uma metodologia mais bem estruturada, mais bem planejada. Mas aí tem um outro problema. Isso que eu ia falar, então. Não sei se é isso, mas a tua visão, né? Por quê? Por que eu estou falando isso tudo? Porque eu acho, cara, que essa dificuldade, né? Que a gente tem ao longo do processo, ela tem que existir. É, exatamente. E eu até vi, até uma conversa contigo também, você falou até em relação ao teu filho, assim, ele tem que passar para um lado. É, mas hoje, se eu pudesse, eu não teria sido o professor dele. Porque é muito difícil você... Hoje a gente é 100%, mas poderia ter feito com que a nossa relação pai e filho tivesse ficado ruim. Porque eu queria cobrar dele igual eu cobraria de qualquer um. Só que eu era o pai e ele não conseguia me ver. Quando era para ele me ver como professor, ele me via como pai. Quando era para ele me ver como pai, ele me via como professor. É, é uma relação difícil. Muito difícil. Então, se eu pudesse hoje... Tanto é que hoje, quem dá aula para o meu filho é ele. Ele sofre o que eu sofri. Eu falo, para tu aprender. Meu filho menor, ele que dá aula. Porra, mas o moleque. Eu falei, é isso aí. Parabéns aí pelo que tu fez eu passar. Agora tu aprende um pouquinho. Vê se você consegue entender o problema da metodologia que inventaram. O jiu-jitsu que deu certo para mim e para você foi um. O jiu-jitsu que eles querem aplicar no seu filho hoje é outro. É o jiu-jitsu... Tudo pode. Isso. Vamos tacar a bolinha um no outro. Vamos pular o conezinho. Mas isso aí é o jiu-jitsu para manter a mensalidade paga. Claro. O jiu-jitsu real, ele não precisa ser o peneira. Sim. Ele não precisa ser o porrada. Ele não precisa ser. Mas ele não pode ser o comercial total. A gente precisa de um equilíbrio. Como tudo na vida. Exatamente. Tudo na vida. O que acontece? Mais uma história. Sempre aparece uma história. Eu nem termino a história. O que acontece? Quando eu cheguei nos Estados Unidos, eu te falei que eu passei muita dificuldade para ter aluno porque eu queria ensinar o jiu-jitsu de verdade. E o jiu-jitsu de verdade, ele demora uma semente que demora germinar. Por quê? Porque você precisa fazer com que de 10, um vai se apaixonar. Então, tu demora de 100, tu pega 10. De 1000, tu pega 100. Então, demora. E aí, eu vi algumas academias. Não vou citar o nome para não gerar problema, mas a galera que acompanha sabe. Algumas academias fazendo jiu-jitsu molengão. Então, graduação de qualquer, atendeu a classe, participou da classe tantas vezes na semana, ganhou a faixa, independente do seu aprendizado, da sua evolução, ele pega a faixa. Deixa eu te parar aí, tá? Porque acho que esse é um tópico e aí, de repente, sua opinião sobre isso e o porquê que talvez isso também faça sentido, né? Até, de repente, não vou falar o nome, mas eu vi ele dando essa explicação e fez sentido. Se você é o professor, e esse aluno atendeu a sua classe esse tempo todo, você não acha que ele está apto para... Então, mas... Tá entendendo? Porque é o seguinte... Aí eu vou chegar nesse ponto. Porque se ele não tiver, de repente, a culpa é sua. Exatamente. Mas eu vou chegar... Vou me falar o porquê. Mas o problema é que essas academias pegaram o tempo mínimo que a BJJF colocou como mínimo e botou como todo mundo. Na minha academia eu falo assim, você tá vendo esse tempo mínimo? Isso aqui é o Roger e o bochecha. Isso aqui é o Roger, finalizando todo mundo e ele vai ficar aqui. Você vai ter que lutar muito para tentar. E eu acho que você não vai conseguir. Entendeu? Então, e é o seguinte... Eu não posso ter um tempo igual para todo mundo. Sim. Você não aprende igual a mim. Ele não aprende igual a você. E eu sempre vou tentar tirar o máximo de você. É claro que eu vou ver um tempo assim, esse garotão, ele não vai mais que isso. Às vezes ele é pior do que o outro e pegou a faixa mais rápido do que o outro. Porque eu já atingi o máximo dele. Então, essa é a minha visão. Agora, quando o cara tenta vender esse jiu-jitsu igual para todo mundo... E tem até o slogan da Grace Barra é jiu-jitsu para todos. E eu falo, a única coisa que eu aprendi em jiu-jitsu é que o jiu-jitsu não é para todos. O jiu-jitsu é para pessoas especiais. Eu adoraria que fosse para todos. Mas o jiu-jitsu é para pessoas muito especiais. Especiais de ser guerreiro, perseverante. Do jiu-jitsu, verdade. Eu estou falando de jiu-jitsu de ninguém, de mentira. Eu estou falando de jiu-jitsu que eu acredito. Então, cada um vai ser avaliado pelo seu desempenho. Não pelo tempo que você foi na aula. Porque eu falo para os meus alunos, você pode vir aqui na aula e você pode dar o gás. Ou você pode ficar de mamãezada aí também, fingindo. Então, atender a aula não quer dizer que você está trazendo jiu-jitsu. Então, isso aí é uma coisa que eu já faço. Mas é lógico que se o cara... Aí eu vou em outra história. Aí o cara que faz teste de faixa. Sim. O teste de faixa foi criado pela federação para quê? Para o cara que dá aula, levar na federação para os caras avaliar ele. Ok. Aí beleza. Hoje não existe mais. Por quê? Se você tem autorização da federação de graduar, se você dá aula para ele todo dia e você acha que ele está pronto e ele não passou no teste, quem não passou no teste foi você. Sim. Foi um pouco o que eu falei. Exatamente. Só que não existe um número correto. Tantos meses para um. Não, não. Cada um vai... Você dá aula de jiu-jitsu, você sabe? Tem um cara que vence o mesmo tanto e um cara evolui muito e o outro não. Sim. Por quê? Um dá o gás e o outro não dá. O outro se dedica. O outro faz um extrazinho. O outro dá uma malhada. Então, você não vai conseguir botar no mesmo sapo todo mundo. É, e talvez até a questão da faixa, ela tem nem sempre a avaliação de você por performance. Lógico que não. Por isso que eu acabei de falar. Eu vou te arrancar o máximo de você. Às vezes eu vou dar a faixa roxa para tu, que eu falei, consegui o máximo, e o outro cara azul é muito melhor que tu. E meus alunos ficam bugados de cabeça. Eu acredito que tu pode mais. Então, voltando lá, o negócio da academia, que eu demorei muito, eu falei para os meus alunos assim, mas a academia está vazia. Eu falei assim, porque eu estou ensinando jiu-jitsu de verdade. Se eu tiver que dar a faixa à toa e parar de dar aula de jiu-jitsu, eu fecho, vou virar hambúrguer e dou aula na minha academia de jiu-jitsu de verdade. Aí, nessa época, ainda era tido como impossível você dar um jiu-jitsu de verdade. E ganhar dinheiro. Hoje, a minha academia é cheia, dá uma grana, não perde para quase ninguém, em número de alunos. Lá no SESC, as academias Renzo Grace, que é um absurdo, essas coisas assim, que é fora da curva, mas dentro da normalidade, a minha é top. O jiu-jitsu é de verdade. Tenho vários coroa competindo, duríssimos. E hoje eu tenho mais sucesso do que a vizinha, que dá o jiu-jitsu de caô. Vai na minha academia, tem sete faixas pretas treinando, cinco marrom. Aí eu vou te explicar o por... Por que você fez isso? Porque eu não conseguiria entrar lá, se eu visse um montão de faixa branca, pagando, saindo, pagando, saindo, pagando. Os faixas brancas na minha academia, eu nem cumprimento. Eles são de uma aula separada. Eu nem cumprimento porque eu não estou lá na aula. Mas eu não fico lá bajulando, não. A hora que ele ganha o direito de vir para a minha aula, ele vem e me cumprimenta, ele fala prazer e tal. E aí se ele virar na aula, ele vira aluno. Eu tenho uma dita que... Na minha academia, ninguém nunca sabe qual é a diferença. Mas quando tu se inscreve, tu não é aluno. Tu é cliente. Em algum momento da vida, você pode virar aluno, mas só eu vou saber se tu é meu aluno ou meu cliente. Eu aqui viro a chave, esse cara aí vira o aluno. O outro é cliente. Tem cara que é cliente pro resto da vida. Pela forma de agir, pela forma de... Sim. Então, todo mundo sabe lá. Aí eu criei uma cultura da minha academia. Na minha academia, ninguém vai visitar. Nessa academia ao redor, ninguém vai visitar. Na minha academia, o cara fala assim, não, lá é foda, lá é foda, lá não dá. Então, eu criei uma cultura. E eu não quero ninguém envolvido, eu não quero ninguém. Eu não me misturei com ninguém. Eu cheguei lá menor que todo mundo e hoje eu sou maior que todo mundo. Então, eu criei uma cultura. Na minha academia já tem. Na minha academia não tem open match. Não vai lá ninguém. Pra você treinar um dia lá. Mas por que isso, por exemplo? Porque eu não quero ninguém na minha academia. Eu quero meus alunos lá. Se for meus amigos, se tu for lá, vai ser bem recebido, vai. Ninguém que eu diga, ninguém... O cara falou, vou lá fazer um... Não, não vai. Fica na tua. Que a minha não precisa de ninguém lá. Eu tenho a minha rede de amigos que... Que agora a gente montou o time Ring. Sim. Aí todo mundo da Ring pode ir lá de graça. Tem os meus amigos pessoais que podem ir lá de graça. E o cara que é lá um dia, ele paga 60 dólares. Um treino. Ah, é muito caro. Exatamente. Eu não quero você lá. Eu não quero visita. Não preciso, nunca precisei. Nunca precisei visitar. Ah, tu é muito cabeça fechada. Infelizmente sou. Infelizmente eu tenho o meu jeito. E respeito quem gosta. Legal. Quem faz. Legal. Mas eu não quero. Eu já tenho uma rede de umas 150 academias no mundo. Que é a minha academia que eu... A Ring, que é o meu time. Eu vou querer mais de 150. Eu não preciso de 150. Agora, se alguém chegar na minha academia e bater em todo mundo. Eu vou falar assim, procura uma academia melhor. Mas isso não aconteceu ainda. Então, eu não estou preocupado com isso. Se é o meu jeito. Agora, se eu sou seu amigo. Se você é o meu amigo, a gente vai treinar junto. Se o amigo do meu amigo, vamos treinar junto. Agora, o cara do nada fala assim, vou lá para ver qual é. Aqui não. Até vai pagar os 60. Que geralmente eles não querem. E vai tomar uma coça. E não vai voltar nunca mais. Geralmente acontece. Então, eu não conseguiria chegar na minha academia e ver um montão de bunda mole. Eu não conseguiria. Sabe o que ia acontecer? Eu ia sair da academia, ia pegar o dinheiro, ia fazer outra coisa. Ia fazer snowboard. E eu não queria isso para mim. Eu tenho orgulho. Todos os faixas pretas que vão na minha academia, meus amigos das antigas, falam assim, porra, a galera adora. Fico todo orgulhoso. Que eu consegui juntar duas coisas que até um tempo atrás era impossível. Tem umas academias que tem um time de competição e a molenga do lado. O meu é uma coisa só. A minha é uma coisa só. A minha é todo mundo. E aí tu fala assim, tu poderia ter mais dinheiro? Talvez. Mas eu acho difícil. Se eu fizesse molengão, eu poderia. Eu fiz uma vez um curso de arte marcial lá no começo, quando eu ainda estava aprendendo, que o cara falou assim, criança não faz sparring. Eu falei, eu explodo essa porra aqui toda. Eu nunca mais dou aula de jiu-jitsu se eu não botar uma criança pra não sparring. Eu acho que é o melhor aprendizado que eu te expliquei lá atrás. Aprende a ganhar, aprende a perder. É a maior confiança. Aí o cara botava as crianças pra ter manopla. Eu falei assim, rasguei o curso na hora e falei, não quero mais. Então eu não posso mudar o meu jeito. Por exemplo, o jiu-jitsu que funcionou pra mim, pra melhorar a minha vida, se eu modificar ele, sem convicção de que é melhor, só pra ganhar dinheiro. Por exemplo, uma outra coisa na minha academia que eu fiz uma regra. Na minha academia ninguém paga por faixa, nem por graduação, nem a faixa. A faixa tá inclusa no programa. Eu também faço assim. Tá no programa. A faixa, não é? Ah, me paga a faixa. A faixa tá incluída no programa. Você paga a mensalidade, tá incluída. Vou te explicar um porquê. Final de ano, nós dois aqui. Aí tu fala assim, porra, irmão, doido pra viajar, meu dinheiro tá curto. Porra, ele não tá pronto ainda pra faixa azul. O que que acontece? Rapidinho ele fica pronto. Então eu, pra não cair nessa armadilha que eu mesmo ia criar pra mim, o que que eu fiz? Não. Tem dinheiro envolvido em faixa. Então eu não dou mesmo em problema. Teve um aluno meu que falou, se tu não me der a faixa eu vou sair. E eu falei, então, irmão, a partir de agora eu vou te dar um conselho. É melhor tu sair, porque eu acho que tu nunca mais vai ganhar uma faixa na minha mão. Então, criei uma regra lá. Qualquer pessoa que fala de faixa pra comigo. Ah, quando? Não é por nada não, professor. Quando falou de faixa, ela vai pegar seis meses depois do dia que eu achar que ela tá pronta. Então, se ela fosse pegar amanhã, eu falo, amanhã eu vou dar uma faixa pro cara. Aí ele fala assim, professor, tu tem uma pergunta aqui e eu não preciso mais falar isso agora. Os alunos falam um pros outros. É a cultura. Eu não tenho mais que dar anúncio de, ah, o cara fala, ó, nunca fala de faixa. Nunca, uns falam pro outro. É cultura. Então eu não preciso mais me envolver nisso. Então, criança, eu queria ter, minha academia provavelmente é única. Só tem aquela ali, daquele jeito ali. E as pessoas falam assim, não, meu filho mesmo fala, não, mas tu é muito, tu não ouve ninguém. Eu falei, gente, justamente, lá atrás eu não quis ouvir, não é agora, depois de velho que eu vou ouvir. Entendeu? Eu falo pros caras assim, antigamente, mas tu é muito intransigente. Eu falo, pô, quando eu era fodido, que eu não tinha dinheiro pra pagar a conta de luz, eu era intransigente, agora que eu tô com a merda aqui no bolso, eu vou ouvir os outros? Tá entendendo? Então, se você me convencer com argumento, se você me explicar que por que que isso aqui é aqui, e falar, vamos trocar, e eu falar, porra, me fez pensar, eu troco. Agora, troca, porque tá todo mundo trocando. Aí eu vou falar, não, agora eu vou ficar só pra provar que, tá entendendo? Eu sou meio assim. E se eu já fui assim, minha vida inteira, porra, agora, depois de velho, eu vou trocar? Não, 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 não vejo dessa forma. Eu não sou intransigente, é que eu acredito, aí é a porra da confiança. Eu fico muito confiante demais, mas eu tô confiante demais. Então, eu não gosto muito de mudar o que eu tô fazendo certo. Vêm umas pessoas que falam assim, ah, vamos fazer um marketing na tua academia. Eu falei, porra, mas agora, quando eu precisei, ninguém me ajudou no marketing. Deixa o marketing do jeito que tá. Agora que eu tô... O marketing é um falando pro outro aí, é um fazendo pro outro. Então, é... Meio complicado pra você mudar. Já dizia, filósofo no cabelinho. Cavalo velho não aprende a marchar. Eu não sei o que eu tô fazendo.